Fala pessoal, tudo bem? Está se preparando para o concurso de oficial da PM São Paulo, o famoso Barro Branco, e não consegue aprender matemática? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar continuidade à nossa série de correções das provas anteriores do Barro Branco. Olha aí na telinha. Correção da prova de oficial PM São Paulo 2016, parte 2. Repete aí na sua casa. Para cima deles. Não deixe o inimigo agir. Soca. Juntos conseguiremos essa vaga. Juntos somos mais fortes. Então, pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, antes de começarmos a quebrar as questões, Baixe o material da aula. Está aqui na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, você vai baixar o material da aula. Porque é importante você ir acompanhando as questões, tentando até mesmo resolver. Porque matemática, você só aprende rabiscando. Legal? Primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, caso você não esteja inscrito ainda em nosso canal, rumo aos 500k. Estamos muito perto dessa marca muito significante. Precisamos de você. Juntos, eu sempre falo isso, juntos somos mais fortes. O nosso objetivo aqui do Matemática para Passar, claro, precisamos de dinheiro, a gente precisa de grana para pagar aqui os funcionários, enfim. Todo mundo precisa de dinheiro, sem hipocrisia. Mas, cara, na frente disso tudo, queremos deixar um legado para vocês. Que a educação tem um poder transformador. Que a educação muda a vida das pessoas. Não é só você ser aprovado num concurso. Acreditamos que a educação torna as pessoas, vamos dizer assim, de um modo geral, torna as pessoas melhores. Você passa a ter uma visão, resumindo, uma visão de um mundo diferente quando você é aprovado, quando você começa a estudar. E esse é o legado que nós queremos. Um ajudando o outro. Somos uma família. Pô, caramba, estudei lá no Matemática para Passar. Pô, chega aí, vou te mostrar aqui como se resolve através do método no MPP. Cara, isso a gente vai espalhando para geral. Temos a ideia de que o bem, ele se propaga, cara. O bem tem que se propagar. Com certeza o bem, ele sempre vence o mal. E estamos juntos nessa caminhada. E agora é de verdade. Vamos lá. Caneta e papel na mão. O seu sonho é o meu sonho. Cara, e vamos juntos até o dia da sua prova. Legal? Está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram. Se você é aquele cara pessimista, já pensou até em desistir do seu sonho por causa da matemática, vai lá que conversando a gente se entende. Legal? Agora, sem mais delongas, de novo. Caneta e papel na mão. Anota isso aí, cara. E vamos lá quebrar a primeira questão. Olha aí. Em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, Y' é a equação da parábola gerada quando a curva Y é refletida pelo eixo X. Legal. Ligando-se os vértices das parábolas e o ponto O, a origem do sistema, obtém-se o triângulo PQO. De área igual em unidades de área A. Então, pessoal, temos que montar o gráfico dessa parábola. Vamos lá. Qual é a curva? Qual é a equação da parábola? Que ele está dando ali. Y, vou colocar aqui para a gente, Y, igual a X ao quadrado menos 2X mais 3. Olhando a equação da parábola, percebemos que o A é positivo, é maior do que 1, e o Δ é menor do que 0. Vou fazer até essa continha aqui para você. O A é o cara que está aqui do lado do X ao quadrado. Então, ele é igual a 1, então ele é maior do que 0. O Δ, por que ele é menor do que 0? Vou fazer a continha já já aqui para você. Para você não abrir o berreiro. Vamos lá. Vou fazer aqui em cima. Δ é igual a B ao quadrado menos 4AC. É o rap da parábola para você memorizar. Marcão, eu esqueci esse negócio de Δ. Vamos lá. Olha a musiquinha. É o funk da parábola. Lá, 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 ô, ô, ô. Lá, 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 ô, ô, ô. Delta é B ao quadrado menos 4A, V, C, V, C. Lá, 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 ô, ô, ô. Aí depois eu completo a musiquinha para você. Então, pessoal, delta é B ao quadrado menos 4A, V, C, V, C. Então, pessoal, é uma formulazinha para você achar o delta. Vamos lá. Quanto vale o B? Quanto vale o A? Quanto vale o C? Está aqui. Está tudo aqui na equação da parábola. Vamos lá. Vou até discriminar esses caras aqui para você. O A vale 1. O B vale menos 2. E o C vale 3. Vamos lá. Jogando aqui no delta. Delta vai ser igual a menos B ao quadrado. O menos B é mole. Menos 2 ao quadrado. Perdão. Menos 4AC. Fazendo aqui o continho, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Então, 4 menos 12 vai dar menos 8. Legal? Então, eu estou provando para você que o A é maior do que zero e o delta é menor do que zero. Eu preciso desses dois caras para poder montar o gráfico. Deixa eu sair daqui, porque eu vou ficar sem espaço. Para montar o gráfico da parábola. O nosso gráfico vai ter mais ou menos esse formato aqui. Cabeça de gelo. Fica nervoso não. Vamos lá. Inteligência emocional. Vamos lá. A maior que zero e delta menor do que zero. Então, se o A é maior que zero, ela tem a concavidade voltada para cima. Se o A é maior que zero, ela tem a concavidade voltada para cima. E ela não vai encostar no eixo X. Por que a parábola não vai encostar no eixo X? Porque o delta é menor do que zero. Então, a parábola vai ter esse formato aqui. Ficou torto? Eu tenho toque. E vamos lá. Melhorou um pouquinho. Então, a parábola vai ter esse formato. A maior que zero e o delta menor que zero. Só que ele falou que tem uma outra parábola, Y', que é refletida no eixo X. Então, eu vou espelhar. É a mesma coisa que está em cima, só que espelhado, refletido. Vai ser isso aqui. É a mesma coisa que está ali em cima, só que refletido. Aí, pessoal, sabemos que a origem do sistema está aqui. É o ponto O. E P e Q seriam os vértices dessas parábolas. P e Q. seriam os vértices dessas parábolas. Então, pessoal, já está aqui o meu triângulo. Esse seria o meu triângulo. Legal? Aí, o que a gente vai fazer agora, pessoal? Vamos lá. O ponto P é o vértice da parábola. O ponto P é o vértice da parábola Y. Então, se ele é o vértice, vamos encontrar o X do vértice e o Y do vértice. Qual é a formulazinha do X do vértice, pessoal? Menos B sobre 2A. Vai anotando aí. Cabeça de gelo. Lágrimas vão rolar. Marcão, cebola no olho. Estou desesperado. Segura a onda aí. Menos B sobre 2A. Então, vai ser. Menos B. O B vale menos 2. Menos B. Vai ficar. Vai virar quanto? 2. Não é isso? Menos com menos dá mais. Isso dividido por 2A. O A vale 1. 2 vezes 1 vai dar 2. Então, o X do vértice vale quanto? 1. Se o X do vértice vale 1, quanto vale o Y do vértice? Aí, pessoal, tem a formulazinha. Menos Δ sobre 4A. Qual é o valor do Δ? Está aqui. Menos 8. O valor do Δ está ali. Menos 8. Então, vai ser. Menos 8. Menos 8 não, né? Mais 8. Porque é menos Δ. Menos com menos dá mais. Olha o inimigo agindo. Vai dar 8. Dividido por 4A. 4 vezes 1 vai dar 4. 8 dividido por 4. Tudo lindo. Vai dar 2. Então, as coordenadas do vértice da parábola aí. Y seria 1, seria 1 e 2. Como está refletido, o vértice da parábola Y' seria 1 e menos 2. Porque está refletido. Então, o que vai mudar vai ser o Y, vai ser o oposto. Então, se o Y em cima vale 2, por estar espelhado, o Y de baixo será menos 2. Legal. Agora, pessoal, ficou fácil encontrar a área desse triângulo. Quanto vale a base? Pega a visão. Temos 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Por que o Y não vale 2? É como se aqui em cima fosse 2 e aqui embaixo fosse menos 2. Então, temos 2 unidades para cima e 2 unidades para baixo. Então, a base do meu triângulo seria 4. E aqui seria a altura. A altura seria o X. O X não vale 1. Então, a altura seria 1 unidade. Se eu tenho a altura e tenho a base, pô, moleza, eu tenho a área. Qual é a formulazinha da área do triângulo? Área é base vezes altura dividido por 2. Tudo lindo. 4 vezes 1 dividido por 2. Facão no 4, ó. Pou, pou. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1 vai dar 2 unidades de área. Olhando ali o nosso gabarito, letra E de eu vou passar no barro branco. Deixa eu molhar a palavra, porque a primeira questãozinha foi sinistra, né? Lágrimas rolaram, com certeza. Mas, simbora. Caneta e papel na mão. E vamos para a nossa segunda questãozinha. Segunda questão, ela já é mais tranquila. Saímos aí da parábola, né? Cônicas. Parábola. Marcão, eu nunca ouvi falar em cônicas. Caraca, eu estou bolado com esse assunto. Calma. No final, a gente vai encontrar uma solução para o seu problema. Vai acompanhando a nossa aula, vai maratonando, porque essa provinha foi muito legal. E eu tenho certeza que depois dessa aula, você vai estar em outro nível e vai arrebentar no barro branco. Legal? Vamos lá. Para avaliar a aptidão física, faz eliminatória em um concurso, todos os candidatos foram submetidos a uma bateria de cinco testes. Legal. Sabe-se que para cada teste, os dois únicos resultados possíveis eram reprovado, e nesse caso o candidato receberia zero ponto, ou aprovado, nesse caso o candidato receberia 50 pontos. Sendo o resultado final dado pela soma dos pontos obtidos nos cinco testes. A tabela mostra a porcentagem de candidatos aprovados em cada um dos cinco testes. Nessas condições, é correto afirmar que a média aritmética do número de pontos obtidos pelos candidatos nessa avaliação foi igual. Então, pessoal, vamos utilizar aqui uma técnica básica da porcentagem. Quando a questão não fala nada, a gente supõe que o valor inicial é 100. Então, vamos supor que tenhamos aqui 100 candidatos. 100 candidatos. Legal? 100 candidatos. Como eu tenho TOC, você já sabe disso, eu vou apagar. 100 candidatos. Então, vamos supor que tenhamos aqui 100 candidatos. Aí ele fala que no teste A foram aprovados 40%. Aí não precisa nem fazer conta. 40% de 100 vai dar 40. Sim ou não? Então, no teste A foram aprovados 40 candidatos. No B, 20%. 20. No C, 50%. 50. Zero trauma. Nem faz conta. 60% vai dar 60. 80%. E 80% vai dar 80. Só que ele está pedindo a média aritmética do número de pontos. Só que cada candidato aprovado recebe quantos pontos? 50. Olha lá no texto. Então, na prova A, no teste A, passaram 40 candidatos. Então, qual é o total de pontuação? Vai ser 40 vezes 50. 40 vezes 50 vai dar 2.000 pontos. No teste B, 20 candidatos. Então, o total de pontos vai ser 20 vezes 50. 20 vezes 50 vai dar 1.000. No teste C, 50 candidatos. Então, vai ser 50 vezes 50. 50 vezes 50 vai dar 2.500. Tudo lindo. Zero trauma. No teste D, vai ser 60 vezes 50. 60 vezes 50 vai dar 3.000. E no teste E, vai ser 80 vezes 50. Que vai dar 4.000. O que é a média, pessoal? Para a gente já dar um fatality aqui. Média. Sem quiri-quiri corococó. Sem confusão. Simples e objetivo. Média. É a soma dividida pela quantidade. Então, somando essa galera aqui. Vamos lá. 2.000 mais 1.000. Está cortando? Não. Vamos lá. Vai dar 3. Não é isso? 3 mais 2, 500. 5, 500. Mais 3, 8, 500. Mais 4, 12, 500. Zero trauma. Isso dividido. Não é isso? Isso dividido por quanto? Pela quantidade de candidatos. Qual é a quantidade de candidatos? 100. Não é isso? Estou tirando a média. Então, isso dividido pela quantidade de candidatos aprovados. Que, no caso, foram quantos? 100. Fazendo aqui a quantia, 12, 500 dividido por 100 vai dar 125. Gabarito, letra D de dado. Legal? Então, por que 100? Porque eu considerei ali que foram aprovados 100 candidatos. Legal? Zero trauma. Beleza? Vamos lá. Partimos agora para a próxima questão. Olha aí, pessoal. Próxima questãozinha. Um grupamento de operações especiais trabalha para elucidar um crime. Para investigações de campo, seis pistas diferentes devem ser distribuídas entre duas equipes. De modo que cada equipe receba três pistas. O número de formas diferentes para essa distribuição. Pessoal, não vou nem trocar ideia. Falou em equipe. Falou em equipe. O probleminha é de combinação. Legal? Equipes. Turmas. Ou seja, grupos de pessoas. O probleminha é de combinação. Então, vamos lá. A primeira equipe. Pega a visão. A primeira equipe. Ela vai ficar com três pistas. Vou formar aqui a primeira equipe. A primeira equipe, ela vai ficar com três pistas. Só que três pistas de quantas possíveis? De seis. Então, vai ser combinação de seis para três. E, ó, multiplica. A segunda equipe. Ela também vai ficar com três pistas. Só que ela vai ficar com três pistas de quantas possíveis? De três. Porque eu já escolhi três na primeira. Então, para a segunda, sobraram três. Então, vai ser combinação de três para três. Fazendo o cálculo, através do método MPP, como ficaria a combinação de seis para três sem o uso de fórmula? Vamos lá. Combinação de seis para três. Seis. Abre três. Aí, você vai abrir três números consecutivos. Na ordem decrescente. Começando no seis. Seis. Ó, decrescente. Cinco. E quatro. Abre o três. Divide por três. Três fatorial. Três vezes dois vezes um. Só que três vezes dois vezes um é seis. Facão. Pou! Pou! Olha lá. Passei o facão ali. Zero trauma. Cinco vezes quatro vai dar quanto? Vinte. Tudo lindo. Então, combinação de seis para três vale vinte. Combinação de três para três não precisa fazer conta. Vai dar um. E vinte vezes um vai dar quanto? Vinte. Gabarito. Letra E. De eu vou passar no concurso do Barro Branco. Legal? Zero trauma. Daí, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Próxima questãozinha é a Argentina. É o medo visual. É a questãozinha argentina. Vamos lá. A questão é fácil. Em um sistema de coordenadas cartesianas, a circunferência de centro O e raio R é definida pela equação. Sendo AB o lado de um quadrado inscrito nessa circunferência, é correto afirmar que o perímetro desse quadrado mede. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Vamos entender a equação da circunferência. Zero trauma. Para você não abrir o berreiro e lágrimas continuarem aí rolando, a gente vai trocar uma ideia. Qual é a forma padronizada da equação da circunferência? Essa daqui, ó. X menos XO ao quadrado, mais Y menos YO ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Legal? Essa é a forma padronizada. Então, qual é a conclusão que nós chegamos, sem trocar muita ideia, né? Qual é a conclusão lógica que nós chegamos aqui, pela forma padronizada? Que R ao quadrado é igual a 9. Pô, se R ao quadrado é igual a 9, R vai ser igual a raiz de 9. E quanto vale a raiz de 9, tio Marcos? 3. Então, eu já sei que o raio vale 3. Como o raio vale 3, pessoal, o aluno tem que estar ligado no seguinte. O diâmetro... O diâmetro... da circunferência é igual à diagonal do quadrado. Então, a diagonal do quadrado... A diagonal do quadrado é igual ao diâmetro da circunferência. ou seja, é duas vezes o raio. Então, a diagonal do quadrado é duas vezes o raio. Fazendo aqui o cálculo, D de diagonal... Vai ser igual a 2 vezes 3. Porque o raio vale 3. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. Então, o raio... Vale... Perdão, o raio não. A diagonal do quadrado vale 6. Se a diagonal do quadrado vale 6, pessoal... L raiz de 2 tem que ser igual a 6. Vou colocar aqui para você um asterisco. A diagonal do quadrado é igual ao lado que multiplica a raiz de 2. Então, L raiz de 2 tem que ser igual a 6. Deixa eu sair, que vai cortar. Fazendo aqui o cálculo, L vai ser igual a 6 dividido por raiz de 2. Racionalizando. Multiplique esse bibaixo pela raiz. Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. Facão no 6, olha... Estou muito à vontade aqui, olha... 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, L vai ser igual a 3 raiz de 2. Só que não é essa a pergunta. Ele está querendo o perímetro do quadrado. Como o quadrado possui 4 lados iguais, vai ser 4 vezes 3 raiz de 2. Que vai dar 12 raiz de 2. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. E aí, pessoal? Vamos respirar um pouquinho. Eu sei que lágrimas estão rolando, porque a provinha do barro branco é a vera. Realmente cai toda aquela parte do ensino médio. Deixa eu até voltar aqui. Por quê? O vídeo vai ficar aí. Você tem o poder do pause. Você vai poder ver esse vídeo quantas vezes você quiser. Vai ficar aí. E você pode assistir inúmeras vezes. Não tiramos o vídeo do nosso canal. O vídeo vai ficar aí. A nossa ideia é sempre ajudar. Então, vamos trocar uma ideia. Eu sei que você está esbaforido aí. Está emocionado, né? E está achando que, caramba, não tem como eu aprender isso. O matemático é um inferno, não é de Deus. Pensamentos negativos começam a girar aí na sua mente. E você cai naquele... Você vira aquele aluno que não vê a solução para isso. Você acha que é impossível você fazer uma prova dessa. E acertar as questões. Resumindo, a ideia é essa. Só que para mostrar para você que o nosso método funciona e ele realmente é eficaz e ele muda, de fato, a história da vida das pessoas, para a gente relaxar um pouquinho, pegue a visão desse depoimento aqui da nossa amiga Ana Paula Neres. Olha que depoimento bacana. Boa tarde, professores. Há pouco tempo, comecei a fazer concurso. Eu tinha dificuldade em matemática. Foi aí que vocês entraram na minha vida. E tudo... Olha o que eu falei da mudança. E tudo mudou. Vocês nasceram para ensinar. Que Deus abençoe vocês grandemente. Das dez questões... Olha a mudança. Acertei nove. Por descuido mil. Para cima deles, grata Ana Paula. Então, pessoal, esses relatos que nós recebemos aqui diariamente mostram uma coisa muito importante. É que estamos, de fato, no caminho certo. E o método MPP, se você seguir, se você fizer um investimento, comprar o seu curso, igual a Ana fez, e seguir o método passo a passo, cara, você vai mudar esse jogo. Eu tenho certeza. Nada é impossível, pessoal. Basta você acreditar, fazer por onde. E tomar uma atitude. No final da nossa aula, a gente vai trocar uma ideia. Lançamos o curso do Barro Branco. O curso está completo, com todos os assuntos do seu edital. E eu tenho certeza que, se você se dedicar, fizer aí o seu investimento, investimento, a gente vai mudar. A gente vai virar esse jogo. Legal? Agora, vamos lá. Voltamos para a nossa aulinha, nossa última questão. Chegou a hora. Vamos lá. Da nossa última questão. Eu sei que você está emocionado. Engole o choro. E vamos lá. Questãozinha argentina, hein? Não é nada daquilo do que parece. É o medo visual. Você está olhando isso aí, você está apavorado. Uma empresa está desenvolvendo dois potes, P1 e P2, para comercializar um cosmético. Ambos deverão ter a forma de cilindros, circulares retos e volumes iguais. As figuras com dimensões indicadas em centímetros mostram as proposições iniciais de cada pacote. De cada pote, perdão. Nessas condições, se a empresa adotar que H1 vale 10 centímetros para P1 e a medida do raio P2 deverá ser igual... Caramba, pessoal. Eu estou com um problema de vista. Tem umas luzes meio loucas aqui que estão me cegando. Aqui eu não estou enxergando. Resumindo, ele quer saber o raio do pote 2. Mas vamos lá. Mantém e simbora. Pessoal, volume do cilindro é π r ao quadrado vezes H, área da base vezes altura. Então vamos lá. Volume 1. Volume 1. Vou achar o volume desse cara aqui. Volume 1. vai ser π r ao quadrado vezes H. Por quê? 6 é o valor do diâmetro. Se o diâmetro vale 6, o raio vale a metade, que é 3. Beleza? E a altura, ele já forneceu ali para a gente. A altura vale 10. Legal? Aí, fazendo a continha, isso aí vai dar 90 e centímetros públicos. Volume 2. O raio, a gente não sabe. E a altura é 1,5 H1. 1,5 vezes 10. Então, a altura 2 vai dar quanto? 15. Volume π r ao quadrado vezes H. Organizando, vai ficar 15 r ao quadrado vezes π. Só que ele fala na questão que os volumes são iguais. Então, vou igualar. V1 tem que ser igual a V2. Legal? Facão no π, zero trauma. Pou! Pou! Organizando a bagunça, ficaríamos com 15 r ao quadrado igual a 90. Deixa eu puxar para cá para não cortar. r ao quadrado vai ser igual a 90 dividido por 15. r ao quadrado vai ser igual a 6, não é isso? r vai ser igual a raiz de 6. Olhando ali as opções, gabarito, letra A de aprovado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão! que aulão sensacional! É isso aí, pessoal! Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Mais um aulão para a conta. Estamos maratonando as provas do Barro Branco. Essa provinha, com essa parte 2, fechamos 2016. Então, já tem aí para você assistir. 2019, 2018, 2017 e 2016. Legal? Claro, se você é aquele aluno que tem dificuldades com a matemática, até mesmo já pensou em desistir do seu sonho, de ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem aquele pensamento totalmente negativo em relação à matemática, cara, podemos mudar esse jogo. temos aqui uma grande oportunidade para você que está se preparando para esse concurso. É o nosso módulo específico para o Barro Branco. Cara, esse curso está sensacional. Além de toda a teoria, colocamos dois bônus para você. Se você está interessado, quer ter mais informações, moleza, está aqui. Clica aqui na descrição do vídeo, no link do curso. Lá, você terá com certeza todas as informações, inclusive o valor do seu investimento. Eu sempre falo isso para os alunos, que o valor do investimento, falando mensalmente, dá menos que uma pizza do final de semana. Então, é uma questão de prioridade. E aí, qual é a sua prioridade? Aí você que tem que responder. Eu quero passar, eu quero ser aprovado. então, faça esse sacrifício, porque eu tenho certeza que no final vai valer a pena. Se você está com dúvida, olhou lá, Marcão, não entendi muito bem, cara, entre em contato com o Júnior. Aqui, na descrição, aqui, no bate-papo, na descrição, não, no bate-papo do aulão, ele já colocou aqui para vocês o WhatsApp. Então, se você prefere falar pelo WhatsApp, é só entrar em contato com ele. Ah, Marcão, tem vergonha de falar aqui no chat? Então, vai lá, no WhatsApp, entre em contato com ele, que ele vai tirar todas as suas dúvidas e vai te orientar da melhor maneira possível. Caso você esteja se preparando para outro concurso, zero trauma. Vai lá, que ele vai te indicar um curso que seja específico para o concurso que você vai fazer. Ah, Marcão, eu não quero oficial PM, eu quero TJ do Rio, por exemplo. Ele vai te indicar um curso para o TJ do Rio e assim sucessivamente. Então, está com vocês, vamos juntos. Claro, dá o seu joinha aí se você gostou da aula e sempre pedimos, no final, quando acabar o vídeo, eu sei que você vai querer rever, mas antes disso, deixe um comentário que isso vai ranqueando o nosso vídeo com o YouTube. E rumo aos 500 mil inscritos. Precisamos da sua ajuda, falta muito pouco e temos a certeza que vamos chegar a essa marca. E para finalizar esse aulão gostoso, está aqui a minha mensagem. Olha aí, ter problemas na vida é inevitável. Eu vou manter, cara, eu vou ficar com essa mensagem por um bom tempo. que ela me representa. Ter problemas na vida é inevitável. Agora, vamos lá, ser derrotado por eles é opcional. Então, você ficar falando para mim que não consegue passar na PM, que é muito difícil, que não sei o quê, cara, qual é a sua prioridade? É viajar no carnaval? Pegar o seu dinheiro e viajar no carnaval? Beleza. É comprar uma fantasia? Já está pensando no feriadão da Páscoa? Legal. Essa é a sua verdade. Essa é a sua prioridade. Mas, pense numa coisa. O maior bem que nós temos para finalizar nossa aula. Vou te dar uma dica. Te dar, né, uma dica. O maior bem que nós temos é o tempo. E, quanto mais o tempo passa, vai piorando. Ah, vou viajar, é sempre assim, depois eu faço. Ah, deixa acabar o carnaval. Depois do carnaval eu compro o curso e começo a estudar. Aí, depois do carnaval, é o inimigo agindo. Você já pensa na Páscoa. Ah, depois da Páscoa e assim vai, vai, vai. Quando você começar a analisar, já teve a prova, mais um ano perdido, nada mudou, é sempre a mesma coisa, né, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. Aí vai um ciclo vicioso. Isso o tempo vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco você não tem mais idade para fazer a prova, né, vai ficar aí reclamando do mundo, vai falar que não teve oportunidade, vai começar a inventar um monte de desculpa. E o maior culpado é você. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite a todos, né? Fiquem ligados aí na programação MPP, porque são vários aulões que nós colocamos aqui diariamente para vocês. E, claro, vem estudar com a gente, vem fazer parte da família MPP. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.